A CONFERÊNCIA A CONFERÊNCIA A CONFERÊNCIA Boas perguntas, sejam bem-vindos a mais um Glog Hoje quero-vos falar sobre a conferência da Microsoft na pré-E3 O evento está ao rubro Já começamos a ver alguns detalhes de alguns dos jogos que mais antecipávamos, estamos a falar obviamente, por exemplo, de Cyberpunk que esteve na conferência da Microsoft, mas já lá vamos Queria-vos então, antes de dar a minha opinião sobre a conferência da Microsoft, diga-se já foi positiva a meu ver, mas eu tinha expectativas, e aliás, quem viu o meu Glog anterior sobre alguns dos assuntos que eu queria que a Microsoft falasse, nomeadamente a revelação da nova consola e a confirmação para o próximo ano, check estamos a falar de jogos novos, alguns deles produzidos pelas novas produtoras que a Microsoft adquiriu ok, também se falou sobre isso e também se falou sobre o X-Cloud apesar de ter sido de uma forma muito leve sobre o serviço de streaming que pretende então competir com a Playstation All da Sony e sobretudo com o Stadia da Google bom, há muita gente que esperava obviamente que a Microsoft partisse a leiça toda, eu próprio porque a Sony, estando ausente daria mais espaço para a Microsoft então revelar as suas novidades e a Microsoft durante, sei lá, hora e meia quase duas horas, hora e meia essencialmente fez desfilar não só jogos first party houve ainda e posso começar já por aí o anúncio de mais um estúdio na sua família estamos a falar da Double Fine de Tim Shaffer eles que andam a fazer o Psychonauts 2 eu a meu ver era uma empresa que com uns tempos recentes com aquilo que está a acontecer lá para os lados da Starbreeze que era a editora deste título está praticamente a abrir falência e isso poderia arrastar obviamente a Double Fine o que é uma pena o Tim Shaffer que é um dos sobreviventes digamos assim dos tempos do LucasArts das aventuras point and click manteve-se muito bem em frente a Double Fine nos últimos anos e através de desde crowdfunding nos seus jogos eles lá têm editado jogos originais e muito interessantes e este Psychonauts 2 é um dos meus títulos que eu espero bastante eu joguei o primeiro e adorei e acho que todos deviam jogar o Psychonauts iam ser muito mais felizes mas pronto não queria centrar este jogo nas atenções da Double Fine mas lá está é mais um estúdio para a família Microsoft e se vocês esperavam que a Microsoft mostrasse todos os títulos novos que os seus estúdios iam fazer eu não estava à espera estamos a falar de estúdios que nem têm um ano ainda não sei temos outros estúdios que ainda têm que cumprir compromissos com as suas editoras anteriores estamos a falar por exemplo da Obsidian está a fazer o Otherworlds para o catálogo da Tech 2 que esteve presente na E3 e é um jogo que espera bastante um RPG de ficção científica estamos a falar de um jogo que vai buscar o pessoal o Team Game por exemplo do Fallout original enfim estamos aqui a falar de um jogo muito interessante mas talvez a Ninja Theory foi a editora a produtora que nos levou ao sentimento de what the fuck é que vocês andam a fazer eles basicamente andam a fazer um Overwatch mas em vez de ser um shooter um jogo de combate eles sabem fazer muito bem jogos de combate eu sei que eles sabem contar boas histórias mas pelos vistos eles deram aqui a voltar à situação e estão a fazer um brawler online por equipas pode ser interessante mas não sei se era isso que queríamos da Ninja Theory bom só o tempo dirá foi apresentado então o jogo que já agora chama-se me dêem aqui as minhas notas não sei de cabeça chama-se Bleeding Edge portanto jogo de combate online e se fomos a falar do alinhamento de jogos foi mostrado outra vez o Warrior and Willow isso pareceria um dos jogos brutalíssimos confirmado para fevereiro de 2020 tão longe ainda outro jogo que eu não estava à espera que até fiquei interessado tem a subpiada que é o Minecraft Dungeons que é basicamente uma visão do ambiente Minecraft adaptado ao Dungeon Crawler como o nome dica Minecraft Dungeons 4 jogadores tipo Diablo portanto muito interessante um jogo também dada a altura em que está Blair Witch não sei se ainda vos diz alguma coisa ou não mas um jogo de terror sobre então o universo Blair Witch para quem não sabe são jogos de terror jogos de terror baseados em dois filmes o primeiro naquele género de filmagens amadoras dos alunos que foram atrás do mito da Blair Witch enfim pesquisem na net porque o pessoal mais novo é capaz de não conhecer houve depois uns jogos produzidos pela Terminal Reality já há também alguns anos valentes enfim vamos ver este foi uma das surpresas não estava à espera depois temos Cyberpunk então como eu disse ao início data confirmada para 16 de Abril de 2020 vocês não podiam ter uma data mais redondinha ali ao promenor do dia e isto porque se estavam à espera que Cyberpunk como muita gente já dizia que era um jogo next gen não vai ser current gen vai ser na PC na Playstation 4 e na Xbox One tendo em conta que a próxima consola pelo menos da Microsoft só sairá no Natal de 2020 portanto meus amigos vocês continuam a ter máquinas para correr Cyberpunk e teve ainda um extra delicioso que foi a presença de Ken Reeves que vai participar num jogo uma das personagens do universo Cyberpunk e ele esteve presente no palco da Microsoft para dar um show um pequeno show sobre então sobre a sua presença neste título da CD Projekt Ora bem outra revelação de um jogo eu não vou entrar aqui em pormenores porque eles mostraram 60 jogos mas vocês com certeza vão ter acesso a essa informação mas algumas coisas que me chamaram a atenção e ontem tive com o pessoal do Robert Chicken a fazer em documentais em direto foi a introdução de Fighting Simulator eu não sou fã mas acredito que já estava na hora de eles lançarem um Fight Simulator não há nenhum jogo digamos assim simulador de aviões que se comparasse ao Fight Simulator que se comparasse à comunidade de Fight Simulator dos modos e de todos os mapas das torres de controle tudo aquilo que já era à volta da aviação e basicamente eles introduziram o jogo graficamente atualizado e acima de tudo assente no Azure estamos a falar provavelmente dos mapas gerados então em Cloud vai facilitar a vida dos jogadores obviamente será um jogo muito provavelmente para se jogar online e estar ligado a uma comunidade online eu acho que estava na hora de um Fight Simulator pessoalmente não gosto mas é daqueles jogos que fazem falta e há um público muito à espera deste título eu conheço uma pessoa especial do meu sogro que adora o Fight Simulator e quando eu lhe der a novidade tenho a certeza que ele vai comprar um computador novo só para jogar esse jogo já aconteceu no passado ora bem mais títulos estamos a falar então podemos passar já à consola a Microsoft anunciou não revelou quase nada para além daquilo que já se sabia e alguns rumores que já se tinham confirmado perante aquilo já sabemos da Playstation 5 estamos a falar que a AMD também é parceira da Microsoft e eles vão fornecer o chip portanto o novo a nova geração de chips da AMD o Radeon portanto estamos a falar do Radeon RDNA que é a nova geração e os features da hardware são bastante semelhantes à Playstation 5 não poderia ser diferente estamos a falar de suporte 8K estamos a falar de tempos de carregamento quase nulos estamos a falar de memórias RAM GDDR6 que vai servir até vai acelerar obviamente os tempos de loading e obviamente manter o frame rate sempre elevado eles apontam 120 FPS de imagem enfim estamos a falar aqui de consola de topo obviamente prometendo ser 4x mais poderosa que a Xbox One X e estamos a falar também de discos DDR que vai fazer de memória RAM virtual portanto vai acelerar bastante a consola estes são os pormenores que a gente já sabia confirma-se então o nome da consola que é o Project Scarlet não falaram se os rumores que apontavam para duas consolas uma mais poderosa e uma mais fraca mas provavelmente se o nome do projeto Scarlet é confirmado era aquilo que já se falava antigamente não foi confirmado se há a versão Anaconda e a versão Lockhead enfim não há muitos detalhes houve sim a confirmação de que a consola irá sair no próximo Natal não é no próximo neste ano no próximo Natal de 2020 portanto malta aquele pessoal que ainda diz já vou esperar pela próxima consola para comprar estamos a ano e meio da próxima geração pelo menos da Microsoft e eu duvido que a Sony também lance muito antes a sua consola portanto estamos a apontar baterias para o Natal de 2020 ser então uma mudança de geração da Playstation e da Xbox isso significa que vamos poder jogar jogos como o Cyberbank que saem em Abril portanto como eu já disse e outros que vão sair já o Halo Infinite vai ser um dos jogos de lançamento da nova consola e acho muito bem que eles tenham uma bandeira como o Halo para chamar a atenção dos seus fãs para adquirirem a nova consola falando na nova consola temos que falar também nos serviços que foi algo que esteve bastante presente e a meu ver muito interessante primeiro o X-Cloud não falaram bastante mas é um um formato que já se sabia que vai ser compatível retrocompatível com os jogos da Xbox original 360 e obviamente na Xbox One eles estão a apontar para um catálogo de muitos muitos jogos praticamente o catálogo todo da Xbox com alguns features que me parecem muito interessantes não que foi editante mas que eu já sabia como por exemplo os produtores terem trabalho mínimo de colocarem o jogo na Cloud significa que o trabalho está todo do lado de Microsoft não tem que fazer patches para transformar o jogo digamos assim em versão X-Cloud sempre que atualizarem sim o jogo porque precisam de atualizar ou inserir conteúdo a versão X-Cloud é atualizada automaticamente e isso é muito interessante para o lado dos produtores obviamente se não têm muito trabalho para fazer as coisas mais facilmente irão aderir então ao serviço temos que falar também do novo comando que foi apresentado ontem o Elite 2 wireless parece ser uma bomba também custa quase 200 dólares portanto é um comando para profissionais digamos assim que vocês podem ajustar manualmente vá lá o thumbstick vocês podem configurá-lo ao vosso gosto enfim bateria para 40 horas pareceu-me bastante interessante foi também confirmado lá está o Elden Ring já voltamos outra vez aos jogos que é a parceria de Front Software não foi revelado nada só um pequeno teasing com o George R.R. Martin que foi então confirmado um novo jogo desta parceria vamos ver o que é que será e o serviço Xbox Game Pass Xbox para PC foi também confirmado e eles dizem que a beta está sem conta disponível a partir de ontem do dia da conferência e terá um custo de 10 dólares mensais eles estão com uma campanha promocional 1 dólar vocês que registarem agora ficam com 1 dólar pelo menos no primeiro mês e depois passa a 10 dólares portanto estamos a falar de 100 jogos que eles prometem para o lançamento da versão PC e depois há por fim um pacote Ultimate que inclui Xbox Live Gold Xbox Game Pass para PC e para Xbox Xbox One por 15 dólares por mês 15 dólares e vocês jogam um catálogo que pelas apresentações que foram ontem há muito muito jogo estamos a falar triple A's e Indies que vão sair no primeiro dia no Game Pass portanto vocês ou compram o jogo ou então podem jogá-lo dentro da vossa mensalidade se vocês aderirem então a este serviço eu tenho a serviço ativo não tenho ido lá ver muitas novidades mas estes novos títulos foram anunciados ontem se repararem quem viu a conferência cá em baixo estava a notazinha de que ia estar no primeiro dia disponível no Game Pass e são muitos jogos que tinham essa marca e é muito interessante ver então que o catálogo está a ser alimentado até porque os serviços e reparem vocês vão atrás do canal vão buscar aquele blog em que eu disse que o futuro das consolas eram os serviços lembram-se que até eu fui um bocado contestado que havia gente que não concorda que continua agarrado ao conceito da consola cada vez vemos mais Google Stadia com jogos a esterear em triple A no primeiro dia o Playstation 9 vai ter que levar uma volta o X-Cloud o X-Cloud e o Game Pass a estrearem jogos novos portanto serviços malta serviços DCS Netflix os videojogos ainda temos que ver qual é que é o ceriço mais parecido com o Netflix novidades a preço de subscrição mensal e é isso que vamos ver no futuro mas a Microsoft pelo que anunciou ontem está bem encaminhada mais coisas que eu vos queria contar sobre tenho aqui as minhas datas são muita coisa no balanço geral lá está houve muitos jogos houve a confirmação então do Battle Toads que já tinha havido um teasing provavelmente a ser feito pela Rare houve então não foi mostrado quase nada do Gears 5 portanto o pessoal que pretendia ver qualquer coisa sobre esse jogo não foi mostrado nada um pequeno teasing e até foi uma pequena um vídeo digamos assim de tech demo do que outra coisa qualquer houve uma coisa que surpreendeu se calhar os menos atentos houve um jogo português ou pelo menos com a mão portuguesa o 12 Minutes 12 Minutes para PC Xbox One um pequeno jogo indie em que os jogadores a perspectiva parece ser de uma sala em que a personagem vive ali ciclos de 12 minutos coisas a acontecerem dentro dos minutos quem se lembra do filme O Dia da Marmota do Bill Murray parece-me ser esse o contexto e interessante tivemos um jogo português um jogo indie num evento como o Xbox com a conferência da Xbox na E3 tivemos então também um trailer da Psychonauts 2 tivemos o S-Lens 3 lá está um jogo da Exile um dos estúdios da Microsoft não houve muita coisa por exemplo o pessoal eu tinha aqui os estúdios todos listados a ver o que é que eles andam a fazer fomos a ver o Anxile Entertainment está a fazer o S-Lens 3 portanto sem surpresa o Obsiden lá está como eu vos tinha dito está a fazer o Waterworld mas ainda para o catálogo da Tech 2 com permisso antes de entrar na família da Microsoft a Ninja Theory está a fazer então aquele jogo de combate que eu vos disse a Compulsor Games não misturou nada há jogos que eu não consegui identificar portanto quem estava a fazer é possível que tenha sido alguns dias de estúdios a Ground Games de Forza Horizon 4 está a fazer uma expansão havia rumores de que eles estavam a fazer o Fable 4 não se confirmaram lá está os rumores às vezes não batem certo muitas vezes sim mas estão a fazer então um DLC muito especial que vai sair esta semana julgo eu até com parceria da LEGO vamos LEGO The Movie de corridas inserido no universo de Forza Horizon depois temos um Dead Labs de State of Decay 2 está a fazer falava-se que estava a fazer um terceiro jogo da série não está a fazer uma expansão e a The Initiative que é o estúdio criado de raiz não mostrou nada ou pelo menos não demos conta daquilo que estávamos então a querer saber a Mojang tem um novo Minecraft a 343 estúdios tem um novo Halo Infinite a Rare está a fazer o Battletoads a Coalition está a fazer o Gears 4 enfim nem a Turn 10 no estúdio não apresentou nada portanto não apresentou a Forza 8 portanto ainda há muita coisa por apresentar e então temos ação no que diz respeito a jogos e serviços e consolas é basicamente isto que aconteceu na conferência não foi uma conferência brutalíssima mas a meu ver foi competente foi sem exageros os jogos falaram mais alto os serviços muito interessantes e acreditem olhem para os serviços da Microsoft como um bom exemplo tivemos então tempo para brilhar third parties lembrando que a Sony não está presente nem a 3 abriu portas para a Microsoft ter outros convidados third parties como foi o caso da CD Projekt com o Cyberpunk tivemos da Enlighten 2 também um trailer não teve gameplay foi só trailer portanto ainda estados muito longe Spring 2020 portanto na próxima primavera e temos Phantasy Star Online 2 da Sega também para a próxima primavera ou regresso enfim tivemos também o Tales of Arise o novo jogo de Tales da série Tales de Banda Nanko portanto revelado tivemos o gameplay Borderlands 3 enfim foram estes basicamente as novidades apresentadas digam nos comentários se vocês esperavam mais o que é que vocês acham sobre a nova consola o alinhamento de jogos esperavam ver algo ainda mais brutal claro que queríamos sempre mais houve muita gente provavelmente que ficou desiludida com a Microsoft eu pessoalmente não fiquei e acho que era por aqui que a Microsoft teria os pés bem assentes na terra sem grandes exageros mas aquilo que a gente queria ver serviços jogos e a nova consola para o ano mas digam nos comentários o que é que vocês acharam não se esqueçam de deixar o vosso like para apoiar este vídeo se ainda não subscreveram o canal subscrevam vai continuar a ver vlogs nos próximos dias e é isso obrigado por assistirem e vemos no próximo grande abraço e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí